Um dia eu vou estar à toa Um dia eu vou estar contigo E você vai estar na minha Enquanto eu vou andando o mundo gira E nos espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei Que um dia eu vou estar à toa E você vai estar na mira Eu sei que você sabe Que eu sei que você sabe Que é difícil de dizer O meu coração é um músculo involuntário E ele pulsa por você Um dia eu vou estar contigo E você vai estar na minha Enquanto eu vou andando o mundo gira E nos espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Enquanto eu vou andando o mundo gira E nos espera numa boa Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, meu bem Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei